Oi gente, vocês querem aprender o segredo dessa maionese maravilhosa aqui? Tem um ingrediente especial que dá toda a diferença nessa salada de maionese Vamos aprender? Mas antes não se esqueça de inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada E bora para essa salada de maionese que tá show! Eu vou começar pela cozinha dos legumes Cada um faz com os legumes que gosta mais Eu aqui em casa faço com batata, chuchu, cenoura e vagem Você pode estar acrescentando também ervilha, milho, aí vai do seu gostinho Eu vou fazer dessa forma Então aqui eu já descasquei as batatas, já descasquei a cenoura, o chuchu Então aqui só falta picar, né? Então eu vou picar em cubinhos bem pequenininhos Como eu fiz aqui com a vagem, olha Eu piquei assim, ó Tamanho pequeno Eu não vou passar a quantidade Porque a quantidade vai de acordo com a sua família, né? O tanto que você quiser fazer aí Do jeito que você, a quantidade de legumes que você puser Se você gosta, quiser fazer para mais pessoas, você aumenta os legumes Então eu não vou colocar aqui quantidade, tá? Eu vou deixar livre aqui a quantidade Então, ó Primeira coisa, né? Preparei todos os legumes Aqui eu cortei pequenininho Então agora eu vou cozinhar Eu não gosto de cozinhar os legumes tudo junto Porque cada um tem o seu tempo de cozimento Então se eu vou colocar, por exemplo A cenoura junto com chuchu, com batata A cenoura demora mais A batata no instantinho está cozida Então assim, eu gosto de colocar separado Então aqui, ó Eu coloquei, cobrir de água E agora eu vou usar uma colherzinha rasa De sobremesa, com uma colherzinha rasa de sobremesa De sal E vou levar para cozinhar Não vou deixar ficar muito mole Eu vou deixar assim, cozida Porém, assim, macia, mais firme, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou picar todos os legumes Vou cozinhar Aí quando eles estiverem cozidinhos Todos cozidinhos Aí eu trago para vocês verem Pode estar cozinhando também no vapor Se você quiser cozinhar no vapor Fique à vontade Eu vou cozinhar aqui na água E já volto Olha só, gente Eu já cozinhei aqui os legumes Já deixei esfriar Deixei temperatura ambiente Primeiro eu escorri bem escorridinho Deixei ele no escorredor Até ele secar bem sequinho Sai toda a água E deixei temperatura ambiente Para não juntar aquele vapor Para não ficar aguado Aqui, ó Eu tenho três ovos Que eu cozinhei Já piquei Deixei até umas rodinhas aqui Para colocar em cima Mas são três ovos cozidos E agora a gente vai temperar essa maionese Primeira coisa Eu gosto de usar Não estou fazendo propaganda de marca Mas eu gosto de usar uma maionese de boa qualidade Primeiro Lógico, sabor, né? Mas o que eu dou muito valor aqui também Ai, tá difícil de abrir um pote O que eu dou muito valor aqui É a consistência Quanto mais firme a maionese Mais consistente fica a sua salada E mais gostosa ela vai ficar Se você puser uma maionese muito mole Vai ficar aquela salada meio aguada assim Então não fica tão boa Então eu gosto dessa aqui Por causa da consistência, ó Ela é uma maionese firme E saborosa também Então O que eu vou fazer? Vou misturar aqui Ó Aqui já tá O chuchu A cenoura E a vagem Que eu já Cozinhei já com o sal Mas depois Aí eu vou experimentando o sal Vou colocar numa vasilha grande Que eu vou ter que mexer muito bem Eu não vou colocar aqui os ovos Porque se eu for mexer aqui com os ovos Vai desmanchar Ó Tá bem sequinha Tá bem sequinha Aqui você pode tá acrescentando Ervilha Ervilha Milho Aí vai do seu gosto Eu vou fazer assim Só com esses quatro legumes Que é a batata, a cenoura A vagem e o chuchu Então agora vem parte Que faz toda a diferença na maionese Nessa salada Que é o tempero Outra coisa Salada de maionese Sem bastante maionese Não fica gostoso Não adianta colocar só um pouquinho Porque senão não vai ficar bem saborosa Eu vou colocar E vou mexendo E colocando mais Gente ó Eu não quis passar os ingredientes no começo Porque como eu falei Depende muito Da quantidade de pessoas Que tem aí na sua casa Eu vou deixar na descrição A quantidade que eu usei Tá E quantas pessoas servem Mas Lembrando que aí Se você Tem poucas pessoas na família Você vai fazer A metade Ou menos Se for pra bastante Bastante pessoas Você pode dobrar Essa receita Essa maionese aqui É um segredo de família Gente É uma maionese Aqui assim O meu tempero É um segredinho É um segredinho de família Sempre quando tem Eventos De família Eventos Na igreja De amigos O pessoal sempre pede Pra me levar a maionese Porque Eles gostam muito Da minha maionese Do meu tempero E eu vou passar o segredinho Pra vocês Pra ficar Super saborosa A sua salada Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui A maionese E vou mexer Tá Pra não demorar muito O vídeo Então quando eu terminar De mexer Toda a maionese Aqui Aí eu volto Pra gente terminar De temperar Ó gente Eu usei Um pote aqui Ó 657 gramas Tá Pra essa quantidade Aqui Mas eu vou deixar No final Eu vou deixar Na descrição A quantidade Dos legumes De tudo que eu usei Então eu misturei Bem aqui Aí agora Eu vou colocar Ó Peguei um limão Ele é bem caldeado Tá Se for um limão Meio seco Tem que colocar dois Mas Esse aqui Ele é bem caldeado Tem bastante caldo Sem semente Ó Por isso que eu tô espremendo aqui Então ó O caldo de um limão 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 grande E agora Que entra O meu segredinho Ó Eu vou colocar aqui Um dente de alho Bem grandão Se o seu não for Bem grandão Use dois pequenos Tá Só que ele tem que ser Assim ó Não pode ser É Não pode ser Cortado grande Ou lâmina Não Tá Tem que ser Triturado Porque ele tem que sumir Aqui no meio Ele vai deixar Só o sabor Então ele tem que ser Triturado Bem trituradinho Porque as pessoas Que comerem Eles tem que sentir Só o sabor Não pode achar O alho Na maionese Tá Esse alho Aqui Ele dá Toda a diferença Na maionese O sabor O sabor Fica bem diferente Com a maionese Com o alho Ele fica muito gostoso Se você fizer assim Se prepare aí Pra receber bastante Elogio Na sua salada De maionese Então ó Misturo bem Aqui também Se você quiser Pode colocar Cheirinho verde Picadinho Que vai ficar Bem bonito Também Eu não costumo Colocar aqui em casa Porque o pessoal Não gosta Mas eu Dá pra colocar Aqui o cheirinho Verde Tá Ó Bem misturadinho Aí agora Eu vou provar O sal Pra ver se ele já Tá Já tá bom Vou provar o sal Aqui Pra ver se vai ter Porque eu já coloquei Sal no legumes Pra cozinhar Mas aí a gente Nessa hora Que a gente verifica Se precisa mais Um pouquinho Ou não Vou colocar mais Uma pitadinha De sal Em torno Aqui ó De meia colher De café Não é muito não Só uma pitada Só pra Pra chegar Aqui o sabor Que eu quero Faltou só um pouquinho Ó Agora Minha salada Tá pronta Minha salada De maionese Tá pronta Então agora Que eu vou misturar O ovo Por quê? Porque se você Misturar Antes de começar A mexer Vai O ovo Vai dissolver Tudo aqui Vai sumir Aqui no meio Da maionese Então é só No final Que eu coloco O ovo Então agora Eu vou Dar uma Mexidinha aqui E já vou Colocar Numa Numa travessa Bem bonita Né? Vou arrumar Bonitinho Porque Além do sabor Que tem que ser Bem gostoso As pessoas Comem muito Com os olhos Então eu vou Colocar uma Numa 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 Outra Vasilha Decorar Agora eu vou Ó Tá pronto Aqui a salada De maionese Tá uma delícia Muito bem Temperadinha Muito gostosa E agora eu vou Colocar numa Outra Vasilha Tá? Pronto Gente Olha A maionese Tá prontinha Muito fácil De fazer E olha Eu tenho Certeza Que você Vai se surpreender Com a quantidade De elogio Que você Vai receber Se você fizer Com esse tempero Que eu te ensinei Tá? Então faça Aí na casa De vocês No churrasco Com aquele assado Gostoso É bom demais Eu tenho certeza Que vai fazer Sucesso Então Tá aqui A nossa receitinha De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Vou ficando Por aqui Beijos No coração E até a próxima Receitinha Fui Tchau